Entre o burburinho contínuo antes da quinta temporada de Stranger Things, há uma série de teorias que ainda podem se tornar realidade na próxima temporada. Como o final da quarta temporada da série terminou de forma mórbida, com Max em coma e Hulk sob ataque, é difícil imaginar a quinta temporada começando sem problemas, não é mesmo? Os irmãos Duffer confirmaram que a quinta temporada não será apenas a última de Stranger Things. No entanto, também é a temporada mais sombria da série até agora. Enquanto a série tem sua cota de momentos leves e doces, é principalmente um drama sombrio sobre uma força do mal que causa estragos nas pessoas pobres de Hawkins. Provavelmente a quinta temporada não será lançada por pelo menos um ano, o que dá ao público muito tempo para especular sobre novas teorias. No entanto, existem algumas que parecem se encaixar perfeitamente na narrativa com a história que os irmãos Duffer estão tentando contar. Desde que Stranger Things se tornou um sucesso em 2016, a série superou as expectativas, então encontrar uma maneira de acabar com um fenômeno cultural que agrada a todos pode ser muito difícil de conseguir. A primeira teoria é de que Max ainda está preso com Vecna em Stranger Things. Embora pareça que Max escapou das garras do Vecna no final da quinta temporada, a consciência de Max ainda está em coma, o que significa que ela morreu e provavelmente está presa no mundo invertido com Vecna. Quer a mente ou a alma de Max seja presa com Vecna, seu momento Kate Bush Running Up That Hill na quarta temporada da série foi em vão se ela não escapou. Além disso, quando Henry matou as crianças no laboratório, ele interferiu que suas vítimas ficaram com ele em sua mente. Segunda teoria, o Henry é pai de Eleven em Stranger Things. Henry, o número 1, foi a primeira cobaia do Dr. Brenner e está na idade em que poderia ser o pai biológico de Eleven. A 11 é a única cujo poder se compara ao de Henry em Stranger Things. E isso pode ser porque ela é filha dele. Além da sua juventude, não se sabe muito sobre Henry Creel. Se Henry Creel tinha 11 anos em 1959, isso significa que ele tinha cerca de 31 anos durante seu confronto com Eleven no laboratório de Hawking, quando ela o jogou no mundo invertido. Eleven tinha 9 anos quando isso aconteceu. Então é totalmente plausível do ponto de vista da linha do tempo que Henry Creel poderia sim ser o pai biológico de Eleven. Terceira teoria, Max se tornará uma marionete no mundo invertido. Se Max acordar no coma, há uma chance de Vec ou outro vilão de cabeça para baixo assumir o controle do seu corpo. Stranger Things tem uma história de entidades invertidas assumindo o controle dos corpos das pessoas e fazendo com que elas façam coisas horríveis. O irmão mais velho de Max, Billy, era controlado por forças maliciosas em Hawks. Então, ela também pode sofrer o mesmo destino. Vecna também pode usar o seu relacionamento com seus amigos para aterrorizá-los e conseguir o que deseja. Embora fosse triste para Max morrer como seu irmão, isso traria um círculo completo a esse momento. Além disso, com o aviso do irmão Duffer sobre a temporada mais sombria da série, Max é apenas um dos muitos personagens que podem não sobreviver. Afinal, ninguém escapou com o sucesso das garras de Vecna antes de Max em Stranger Things. Portanto, ela pode nunca ter tido uma chance para começar. Se seu corpo for dominado, Max poderá seguir os passos do seu irmão e se sacrificar para salvar o grupo. Outra teoria é de que Will está destinado a destruir o mundo invertido. Esta teoria sugere que desde que Will criou um portal para o mundo invertido, ele teria uma conexão psíquica com Vecna. Ele pode sentir a presença dele e Will até confirmou que o Mindflyer queria matar todos, menos ele. Ele simplesmente não quer matá-lo porque está querendo um corpo para usar desde que foi banido para aquela dimensão alternativa. Will, então, pode ser capaz de enganar Vecna para usar seu corpo apenas para Will se sacrificar para destruir o Vecna. Nessa teoria, Will estaria fadado a destruir o mundo invertido em Stranger Things, não a Eleven, como muitos fãs especulam. Além disso, os irmãos Duffers confirmaram que Will desempenha um papel importantíssimo na quinta temporada da série. Os eventos não foram gentis com Will, o que pode significar que ele sempre esteve destinado a morrer no mundo invertido desde a primeira temporada. Em um nível narrativo, a série começa com o desaparecimento de Will, então pode ser adequado para ele ser aquele que precisa ser sacrificado para impedir que o mundo invertido destrua Hawkins. A próxima teoria é de que Eleven se sacrificaria em Stranger Things. Em vez de Will se sacrificar, a Onze pode ter que se sacrificar para salvar seus amigos. Ela é quem criou o mundo investido para prender Henry em Stranger Things, então ela deve ser a única a destruí-lo. Afinal, enquanto a Eleven estiver por perto, sempre haverá uma conexão com o mundo investido e Vecna mostrou que não vai parar até destruir Hawkins. A morte de Eleven seria uma triste conclusão para a aclamada série, mas a série acompanhou os personagens durante a infância, deve terminar naturalmente para que os personagens cheguem à idade adulta. Com os temas de amadurecimento da série, faria sentido que algumas das dores de crescimento dos grupos envolvessem aprender a viver sem a Eleven. Enquanto Onze, o adorável e esquisito, mudou suas vidas, nem todas as mudanças são permanentes. Eleven pode eventualmente representar apenas uma boa lembrança de suas aventuras quando crianças. Se Will ou Eleven terão que se sacrificar para conter a conexão com o mundo invertido, isso não será revelado por muito tempo. No entanto, os irmãos Duffers confirmaram um salto no tempo, que funciona com os atores mirins envelhecendo até a idade adulta. Este salto pode confirmar ou invalidar qualquer uma das teorias. Contudo, o salto no tempo da quinta temporada de Stranger Things também pode adicionar mais riscos à destruição de Ralfs. Talvez Vecna até ganhe temporariamente, mas essas teorias da quinta temporada da série permanecem especulações por enquanto. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, comenta, compartilha, curta e ative o sininho para receber mais notificações sobre vídeos como este. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho